Música Vem aí uma mistura de cores e sabores Que te fará passear pelo mundo Sem sair da cidade Uma forma única e inovadora De vivenciar a arte e a gastronomia Feitas por chefes renomados Enquanto você assiste a ele Na sala de cinema Ou encontrar o sabor em aulas show E talks sobre inovação e sustentabilidade Venha para o Festival Cine Gastroarte Música Venha para o Festival Cine Gastroarte Música 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 Música